Oi meninas, começando mais um vídeo, estou aqui na C&A e vou começar mais um provador, só que antes vou mostrar o meu lookinho, lookinho de hoje ó, essa jaqueta eu comprei na Renner, tá? Só que eu reformei ela, tirei a gola e tirei umas franjinhas que tem aqui embaixo, mandei apertar, né? E estou com essa blusinha aqui da Riachuelo, sainha bem antiguinha, essa bolsinha da Marisa, tá? E esse saldo que é da Adri Guerreiro, tá? Que eu ganhei no aniversário. E é isso, vamos começar o provador. Se gostar, já compartilha e deixa o like, tá? Pra nos ajudar. Vamos embora pro vídeo. Meninas, começando aqui o provador, com esse trendcoat, ó. Olha que lindo, gente, peguei no tamanho GG. Ficou super bom, tá? Dá pra fechar aqui tranquilamente no tamanho GG e fica bonito, tá? Vou fechar aqui pra mostrar pra vocês. Meninas, ó, dá pra fechar, tá? Esse botão aqui não fecha, fica assim mesmo, tá? E tem outro botão aqui pra fechar, mas eu não fechei. Mas só pra vocês verem, tá? Ele ficou um pouquinho folgado aqui na manga, porque tá no GG. Acredito que o GG ficaria melhor, né? Mas eu peguei aqui pra experimentar só o GG. Mas achei lindo, quero que vocês acharam. Deixem aí nos comentários, tá? Achei lindo, ó. Que perfeito. Meu Deus. Arrasou. Vamos pro próximo. Meninas, eu amei essa regatinha aqui, ó. Ela tem uma sepia fininha, tá? Mas já pra usar com um sutiã preto, ó. Achei lindo, acho que eu vou levar. Ela cai de R$29,90 e eu peguei ela no tamanho GG. Achei linda. Ela é grandinha, tá? Mas eu dobrei aqui. Vamos pro próximo look. Acho que eu vou levar essa blusinha. Meninas, o próximo look vai ser um coletinho preto, tá? Ó, peguei aqui. Ele tá de R$159,90, tá? Peguei o tamanho GG. Porém, ele ficou sobrando aqui, ó. Aqui em cima, tá? E aqui, ó. Tá vendo? Ficou sobrando muito aqui. Não ficou legal. Olha como ele ficou em mim, tá? Eu não gostei dele, tá? Ele tá de R$159,90. Ele é muito bonito, ó. Os botões aqui. Tem esse trabalho, ó. Gostei muito. Porém, não mexeu bem. Ó. Ficou muito folgado aqui na cintura, tá? E é isso. Vamos embora pro próximo look. Meninas, o próximo look. Vou pegar essa blusinha aqui, né? Ela tá de R$99,90, tá? Ela tem essa bolinha aqui. Tá sendo bem gostosinha. Peguei em tamanho M. Achei belíssima, tá? Ela é maiorzinha, ó. Ela é maiorzinha, tá? O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários, tá? Ele é um tom de mostarda, caramelo. Muito bonito, tá? Meninas, esse look é novidade, tá? É um vestido. Ele tá de R$179,90. Eu peguei ele no tamanho M. Porque não tinha tamanho G, tá? Ficou um pouquinho apertado aqui na barriga. Apertadão, marcando, né? Ele é de tule, tá? Ó, tá vendo? Bem transparente. E tem esse forrinho aqui, tá bem? No tom de azul marinho. Gostei muito da peça, achei linda. Porém, não tinha no tamanho G, tá? E pra mim, acho que ficaria mais bonito no tamanho G. Ou poderia pegar nesse também, que eu pretendo emagrecer mais um pouquinho. Mas achei ele muito lindo. Ele tem essas misturas aqui de estampo, ó. Aqui é uma estampa. Aqui é outro. E logo aqui embaixo já é outro, uma dele de estampa. Esse vestidinho também tem ele com manga, tá? Porém, eu não achei aqui. Eu tô na ceia do Shopping Manaíra, tá? E é isso, gente. Ele tá de R$179,90. O que é que vocês acharam? Eu achei ele lindo. E aí, deixa nos comentários o que vocês acharam. Meninas, e pra finalizar, eu peguei esse blazer aqui. Ele é no tamanho GG, tá? Ele tá remarcado de R$279,90. Tá, gente? Ele tem até no G. Eu poderia pegar o G, ficaria melhor. Aqui, tá? Aqui ficou um pouco falgado. Ele tem ombreira. Ele é 80% viscose e 20% linho. Ele é lindo, tá? Bolso feio aqui, ó. Achei lindo. O que é que vocês acharam? Se gostou, já deixa o like, compartilha. E manda pra amigos e familiares. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.